Olá, boa tarde! Olá! Boa tarde! Abram suas câmeras! Não é para deixar a câmera fechada, hein? Sejam bem-vindos em mais uma aula de língua inglesa, ok? Bom, lembrando que a tarefa do online era para ter mandado foto no meu privado, lembra? E a maioria não mandou. Eu vou passar agora, olhando do presencial, deixa o caderno aberto aí pra mim, por favor, na tarefa, tá? Só um minuto, tá? Em seguida, peguem seus cadernos, nós daremos início copiando uma palca, ok? Aguarde um minuto, por favor, rapidinho. Tchau, tchau! 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 André Arthur Presente Ana Beatriz Arthur Lorenzato Presente Bárbara Bárbara A Bárbara não vem, quase nunca Quando entra, entra só um pouco Depois ela sai Tá Benício Oi, prof Chamada, amor Abra essa câmera Bruno Caio Caio, não chegou ainda Felipe Moisés Professora Oi Você chamou meu nome? Eu chamei, quem que é você? Bárbara Faz horas que eu também Ô Bárbara, deixa eu falar uma coisa pra você Na aula passada você saiu Antes do horário Eu não quero que saia antes do horário, tá? Na minha aula Na outra vez também Eu tinha uma coisa pra conversar com vocês E você saiu antes do horário Não é pra sair antes do horário, ok? Quase que você fica com falta Continuando Felipe Moisés Felipe Presente Ó, eu não vou chamar duas vezes Eu vou chamar uma vez Não respondeu Falta Presente Larissa Moro Larissa Moro Presente Lorenzo Maria Júlia Mariana Nicolas Aqui Presente Rafael Presente Rebeca Presente Samuel 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 Tiago Presente Yuri Presente Sofia Oliveira Michael Richard Vamos, Michael Evelyn Júlio Júlio A prova vai falar Presente Não importa que eu esteja vendo O Yuri eu falei, não falei? Eu pulei o Yuri 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 eu vi aqui Acho foi isso Guilherme chegou Só está faltando Caio E Ana Júlia Certo? Vamos dar início a nossa aula Ô, Rebeca Rebeca Oi Depois você manda um oi pra mim No meu privado? Sim Por favor, tá? Obrigada Então vamos lá Vamos dar início agora Nós vamos copiar a pauta Só um minutinho Professora Oi Meu caderno de inglês está aí na escola Então você vai copiar numa folha Tá? E aí nessa folha Você vai passar a limpo depois, tá? Tá Ok Bom, vou tentar fazer igual a Maria faz Vamos ver se eu consigo O Gui, você pode levar o lanche pra mim, por favor? E esse também Alguém mais tem lanche de geladeira? Vai marcar daqui Você já tirou o lanche de geladeira? Ei, Mariana Esqueceu, Mariana Ah, Maria falou pra mim que ela usa só esse cantinho, é verdade? Ela usa só esse cantinho que aí dá pra vocês visualizarem melhor, né? Sim Assim Dá pra você colocar aí um pouquinho pro lado Pronto Então, assim tá bom? Não deu, não? Pronto Então, vamos lá, tá? Vamos dar início copiando a pausa Então, vamos lá, tá? Vamos lá, tá? Assim, tá dando pra ver? Só um minuto, gente. Tá dando pra ver? Sim. Sim. Tá, o que você vai querer? Pode sentar. Eu vou trocar os três lugares, continuar, tá? Vai lá pra mim, Maria Júlia. Você consegue? Você conseguiu levar tudo, eu agradeço. Eu vou trocar os três lugares, eu vou trocar os três lugares. Eu vou trocar os três lugares. Obrigado. 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 Só um minutinho e já volto, tá? Tá. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto